Você está pensando em estudar ou morar em Portugal, mas não sabe onde alugar seu quarto ou seu apartamento? Fique tranquilo que nesse vídeo eu vou te mostrar duas plataformas confiáveis e já testadas por mim para você vir para Portugal com seu lugar para morar garantido. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, eu sou a Ana Alquires e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou falar para vocês as duas plataformas que eu já usei aqui em Portugal, tanto para alugar quarto quanto para alugar apartamento. E se você está aí no Brasil preocupado nessa situação de como você vai vir para cá e você já quer vir garantido, com seu aluguel garantido, essas plataformas são ótimas para você. A primeira plataforma que eu vou falar é o House Anywhere. Vou deixar todos os links, todos os cupons aqui embaixo na descrição, então depois quando acabar o vídeo é só olhar a descrição que vai estar todos os links para você. No House Anywhere funciona assim como aluguel de longas durações, então provavelmente você só pode alugar lá a partir de um mês. Então você, tipo, ficar pelo menos um mês nesse apartamento. Mas pode acontecer de alguns donos de casa pedirem tempos mínimos que podem variar de três meses, seis meses a um ano. No caso de apartamento, normalmente eles pedem um contrato de um ano. Para você falar com as pessoas, com os donos das casas, você pode estar mandando mensagem pela aba de mensagem que tem em cada um dos apartamentos ou quartos que você gostar. Aí você pode tirar dúvidas antes mesmo de você estar reservando. E se você gostar do apartamento ou do quarto e você decidir reservar, você tem que ter um cartão com limite. Provavelmente aí do Brasil vai ser um cartão de crédito. Aqui na Europa, como não é muito normal a galera ter cartão de crédito, eles aceitam um cartão de débito. Mas lembre que você tem que ter um limite, porque logo depois que você solicitar a reserva e o dono da casa ou do quarto aceitar, esse limite vai ser debitado da sua conta. Mas pode ficar despreocupado, porque o site vai estar guardando esse valor e só vai liberar dois dias depois que vocês entrarem na casa ou no quarto, tá? Então se vocês entrarem na casa, no quarto e verem que não é nada daquilo que estava escrito lá no site, vocês podem estar entrando em contato com a plataforma e estar pedindo o seu dinheiro de volta. É muito importante dizer que essa plataforma em si, o contato deles para quem fala só português vai ser pelo site, tá? Vocês não vão ter nenhum canal telefônico para vocês estarem entrando em contato se a sua língua é nativa ou se você só tiver o português. Mas fica despreocupado porque eles atendem super rápido, eles respondem muito rápido. Eu e a Adriana, a gente teve problemas com... Não com o site em si, mas a gente teve problemas com o dono de um apartamento nesse site e o nosso problema foi resolvido muito, muito rápido. Uma coisa que eu gostei muito desse site é que todos os pagamentos são feitos diretamente no site. Até mesmo quando você entra na casa ou no quarto, você vai pagar sempre pelo site. Você nunca vai ter que estar dando dinheiro para o dono da casa, o que eu acho isso muito bom. E eles sempre vão estar te mandando um comprovativo de que você pagou. E você pode usar isso para as finanças, para todos os lugares que vão te pedir esses comprovativos de morada ou de pagamento que você está fazendo. Que às vezes você alugando um quarto, você não recebe esse comprovativo ou algo do tipo. No site, você vai ter que pagar uma taxa de serviço, uma taxa administrativa do site, que custa cerca de 150 euros. E essa taxa normalmente não é devolvida. Se você tiver algum... Tipo assim, se você alugar e do nada resolver cancelar e não querer mais ficar no quarto ou no apartamento, essa taxa normalmente não é devolvida. Eles devolvem o valor que você pagou no quarto ou no apartamento, mas essa taxa normalmente não é devolvida. A não ser que você tenha um problema muito grande. Não necessariamente muito grande, mas a não ser que você tenha um problema que realmente seja justificável à volta de todo o valor. Tá bom? Eu e a Adriana, a gente reservou um quarto, né? Um quarto não, um apartamento nessa plataforma com duração de um ano. A gente entrou em contato com o dono da casa e a gente descobriu que o dono da casa já tinha alugado o apartamento fora da plataforma. Então a gente não teria como morar num apartamento, porque chegar lá não ia ter. Então a gente entrou em contato com a plataforma, mandou todos os prints, todas as ligações que a gente fez para essa pessoa, para o dono da casa. E aí a plataforma entendeu que não foi culpa, que não tinha como a gente realmente ficar na casa. A gente não estava cancelando por cancelar. Realmente tinha um motivo pelo nosso cancelamento, então eles devolveram todo o valor. Então esse é o motivo que eu falo que eles normalmente devolvem o valor. Caso você tenha se arrependido só de ter alugado, provavelmente você não vai receber o seu valor de volta. Normalmente no site House Anywhere, os donos das casas não estão no país. Então provavelmente eles vão deixar algum representante ou às vezes aquelas maçanetas com um código para você entrar na casa, porque é muito comum nesse site as pessoas que alugarem estarem em outro país, estarem trabalhando em outro país, estarem morando em outro país. Então provavelmente você não vai ter contato direto com o dono da casa. Por isso mesmo eles fazem toda essa facilitação de ter o pagamento dentro da plataforma. Agora a segunda plataforma que eu vou indicar para vocês é a minha queridinha, que é a Uniplaces, que é onde eu reservei esse quarto que eu moro atualmente lá no Brasil, o que eu acho que me ajudou muito, porque se eu tivesse vindo com o Airbnb ou uma reserva de hotel, talvez eu teria gastado muito dinheiro. Então já vir com o lugar certinho para morar me ajudou bastante. E a Uniplaces também funciona como aluguéis de longa duração, a partir de um mês. Dificilmente vai ter essa restrição que eu falei de mínimo de três meses, mas tem sim casos que as pessoas pedem mínimo de três meses ou seis meses para você estar alugando. Acontece sim, mas não é muito comum como na plataforma que eu falei anteriormente. Lá na Uniplaces também você faz a reserva e pelo cartão de crédito, né? Você tem que ter o limite que eles também vão debitar da sua conta logo quando sua reserva for aceita. Também funciona da mesma forma de você fazer a reserva e o dono da casa aceitar ou não. É que é muito comum isso. Você não é que nem o Airbnb que você reserve e já está tudo certo. Não, você manda a reserva e pode ser que a pessoa aceite sua reserva como pode ser que a pessoa não aceite. Então é comum aqui nos sites que eu já vi por aqui isso acontecer, tá bom? Então depois que você solicitou a reserva, o senhorio, ou o dono da casa, né? Aceitar a reserva vai debitar automaticamente do seu cartão e eles também só liberam o pagamento dois dias depois que vocês já estão na casa. Então pode ficar despreocupado porque se tiver qualquer problema nesses dois primeiros dias que você entrou na casa, eles vão devolver o seu dinheiro. Lembrando que eles não devolvem a taxa de administração. Eles só devolvem o valor que você pagou no quarto. Diferente do House Anywhere, que tipo, quando você paga já está relacionado ao primeiro pagamento e depois você continua pagando os outros meses pelo site, na Uniplaces o pagamento que você faz pelo site é considerado um calção. Então quando você entrar na casa ou no quarto, você vai ter que estar pagando o primeiro mês e o dinheiro que você pagou você só recebe no final da sua estadia, né? Quando você sair do local que você está morando, você vai receber esse dinheiro de volta. Então isso já é um pouco diferente de um site para o outro. Na Uniplaces, todos os quartos ou apartamentos que vocês entrarem, eles dão uma listinha de regras do que tem disponível tanto no quarto quanto no apartamento e também fala o tipo de cancelamento, né? O tipo de reembolso que você pode ter caso você cancele. Eu não sei muito bem, mas eu acho que isso vai de cada dono, né? Tipo, o período que você pode cancelar, quanto que você vai receber de volta, se é parcial, se é integral. Então sempre fica de olho na descrição de cancelamentos também porque se caso você já é uma pessoa que acaba desistindo ou mudando de ideia, é muito bom você saber se você vai receber seu dinheiro de volta ou não. Na Uniplaces, assim como na House Anywhere, você tem que estar pagando a taxa administrativa do site que é no valor de 150 euros. Só que a Uniplaces diferente da House Anywhere, ela disponibiliza 10% de desconto através de cupons. Eu vou estar deixando o cupom aqui embaixo para vocês, tanto no vídeo quanto na descrição para vocês estarem usando esse cupom e aí a taxa que seria de 150 euros cai para 135 euros, o que já ajuda bastante porque quando a gente traz real para cá, né? Para sobreviver, para comprar as coisas, 15 euros já faz muita diferença, já dá para comprar muita coisa no mercado. Mas a Uniplaces também tem um bônus a mais aí que é a parceria com a Amélios. Não sei se vocês conhecem a Amélios, mas a Amélios é um grande site de cashback no Brasil. Eu acho que ele foi o primeiro site no Brasil de cashback e a Uniplaces tem essa parceria com a Amélios e se você ativar a Amélios quando você estiver fazendo a reserva do seu quarto, você recebe um valor de volta. Se eu não me engano, é 5% de volta do valor do quarto. Eu não tenho certeza absoluta, mas vou estar deixando o print aí para vocês porque eu fiz assim, eu reservei meu quarto com o Amélios ativado e eu ganhei um dinheiro de volta, então vou deixar o print aí provando para vocês que realmente tem essa parceria que vale a pena. Assim, pode não ser muito dinheiro, mas qualquer dinheiro que volta para a gente é muito importante. Então ativem o Amélios também e se vocês não tiverem Amélios, eu também vou estar deixando um cupom para vocês aqui embaixo que me ajuda e ajuda vocês também a usarem Amélios. Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado e que eu tenha tirado as dúvidas de vocês. Tentei trazer o mais explicadinho possível, mas pode ser que eu não tenha trago todos os detalhes que vocês realmente queiram. Então se vocês tiverem qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários que eu vou estar respondendo e tirando as dúvidas de vocês. E é muito importante vocês deixarem as dúvidas aqui nos comentários porque se outras pessoas chegarem e verem que tem a mesma dúvida, já vai estar lá nos comentários respondidos. Mas é claro, se vocês quiserem tirar uma dúvida ainda mais rápida ou algo ainda mais pessoal, pode entrar em contato comigo pelo meu Instagram que é o Nauquires. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição que lá eu posso estar tirando esses detalhes mais pessoais e também dando outras dicas que vocês possam ter ou querer, né, na sua vinda aqui para Portugal. É isso, pessoal. Espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa aquele like para ajudar e se inscreve aqui no canal porque eu vou estar trazendo muitos conteúdos sobre a minha experiência aqui em Portugal. Um super beijo e até os próximos vídeos. Tchau! Tchau!